Música O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui para guiar o Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim God, Deus, Deus, Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Credit, meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim, Senhor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. 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 Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Amém. 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 Manda teus anjos, sobre nós, e abençoa todos que esperam em vós, Manda teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar, e glorificar. Cria também teu Espírito de paz, e amor, o meu coração tem sede, do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos, pra nos rescatar, pra nos proteger de todo o mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos, e abençoa todos que esperam em vós, manda teus anjos, pra nos ensinar, A te louvar, a te louvar, a te louvar, e glorificar. Amém. 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 Assim prepara a luz Levanta-te Enquanto eu escuto Sofinar Guarda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperem vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar Pra te louvar Senhor Oh, oh, oh Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai Mas é só olhar que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Venho pra me confundir Oh, 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 oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é Te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por que não Te amar Te adorar Por que não Te adorar Esperar Por que não espera em Ti Pelas almas que ainda não tem Pelas almas que ainda não tem Buscam Teu coração Pelas almas que ainda não tem Pelas almas que ainda não tem Pelas almas que ainda não tem E estou aqui, Senhor Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Esperar, por quem não espera em ti Por quem, pelos que não creem eu Estou aqui, Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus, meu todo Estou aqui 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 Começa a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida, da cor e do eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Só pra ti Eu cuido de 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 ti Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como um águia Vou com asas vou o meu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças, suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar, pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor, o teu amor E subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar Vou com asas, como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças, que me dá forças Que me dá forças, pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar, vou voar Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além de onde estou Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas, como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor 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 Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Teu amigo Te ain't Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti. Espero em Ti. Quando você sente medo do teu lado eu estou. E é bom que... E é bom que você sente medo do teu lado eu estou. E é bom que você sente medo do teu lado eu estou. E é bom que você sente medo do teu lado eu estou. E é bom que você sente medo do teu lado eu estou. E é bom que você sente medo do teu lado eu estou. E é bom que você sente medo do teu lado eu estou. Amém. 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 O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier, noite traiçoeira. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Após a dor, vem alegria. Pois Deus é amor que não te deixará sofrer. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, oh, oh. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, oh, oh. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. Oh, oh, oh. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mas Deus te quer sorrir. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mas Deus te quer sorrir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mas Deus te quer sorrir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim ganhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar Teu cheiro Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim ganhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Pois tu sabes por onde eu andei É tudo o que tenho É tudo o que tenho Recebe o meu nada Fazer o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Me acalma em teu peito E a minha essência é exalar. Eu cheiro, é tudo o que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada. A vida em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou Deus, sou eleito e a minha essência é exalar. Teu cheiro. Amém. 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 Te encontro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque a tu gloria Quero ver Padre amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mi Segura en tus manos Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque a tu gloria Quiero ver Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque tu gloria Pero ve Todo lo que quiero es verte Vuelve con tu gloria y poder Tu majestad es real Tu voz me suena en mi ser Todo lo que quiero es verte Te envuelves con tu gloria y poder Tu majestad es real Tu voz me suena en mi ser Tu voz me suena en mi ser Todo lo que quiero es verte Llévame más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro en mi ser Te envuelves con tu gloria y poder Te envuelves con tu gloria y poder Donde te envuelves con tu gloria y poder En el lugar secreto A tus pies me rindo A tus pies me rindo Porque tu gloria Quiero ver Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro Donde te encuentro En el lugar secreto En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque tu gloria Quiero ver Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro Em um lugar secreto, a tus pies me rindo, porque tu glória quero ver. Espírito Santo, vim de falar em mim, Espírito Santo, vim de orar em mim. Espírito Santo, vim de falar em mim, Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar, nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Vim de falar em mim, Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de falar em mim, Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar, nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. 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 A CIDADE NO BRASIL Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo um rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo um rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Parecia Ser minha morte Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Eu sou um milagre Eu sou um milagre Estou aqui Estou aqui Sou um milagre Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Incossível Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Eu sou um milagre Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que fiz deixar Deus enviou Seu filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro Vazio está Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Quem quer a morte Enfrentarei 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 Eu posso crer no amanhã Eu posso crer no amanhã Do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo está Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo está Eu posso crer no amanhã Do meu Jesus Eu posso crer no amanhã Do meu Jesus Eu posso crer no amanhã Coloque-o na palma Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E o hoje não acabou Por isso O ame mais Abraça-me mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar O ame mais Ouça mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta Demais Quando precisa Saber a verdade Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E o hoje não acabou Por isso Ame mais Abraça-me mais Abraça-me mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Para respirar Para respirar Sobre mais Sobre mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta Por isso Ame mais Abraça-me mais Pois não sabemos Pois não sabemos Quanto tempo temos Para respirar Não esqueci Amem mais Onde Não esque Para respirar Que a vida é curta demais Essa é uma canção de amor O Mãe Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que sustos sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Que dor indizíveis Que dor indizível Quando o encontrais Com a cruz As costas Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A dor ainda A dor ainda cresce A dor ainda cresce Quando o contemplais A dor ainda cresce Senhora das dores, ouve nossos fogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouve nossos fogos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, Então suportais, Cruel solidão, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, Ouve nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouve nossos fogos, Mãe dos pecadores. Tenho esperado este momento, Tenho esperado que estivesses assim, Tenho esperado que me fales, Tenho esperado que viesses a mim, Eu sei bem que tens vivido, Sei também que tens chorado, Eu sei bem o que tens sofrido, Pois permaneço ao teu lado, Ninguém te ama como eu, Ninguém te ama como eu, Olhe pra cruz, é a minha grande prova, Ninguém te ama como eu, Ninguém te ama como eu, Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo, Ninguém te ama como eu, Ninguém te ama como eu, Olhe pra cruz, é a minha grande prova, Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços, pois sou o teu melhor amigo Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, é a minha grande prova Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como um frogo Vem com o empreendedor E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem sobre nós Vem, come, vem, decote Vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Nossa mão Que desce como fogo Vem, vem, vem sobre nós Vem, come, vem, decote Espírito Vem, vem, decote Vem, come, vem, decote Vem, come, decote Vem, come, decote Espírito 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 Que desce como fogo Vem, 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 decote Vem, vem, decote Vem, 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 decote Vem, vem, decote Espírito Vem, vem, decote 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 Que desce como fogo Vem, 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 caixa E enche-me de novo Vem, 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 vem Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar sem dor Manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Confio em vós Confio em vós A velha e tua face Para nós Levando a ti E põe o teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda, Senhor Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Amor 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 A que eu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh Pai Sou pequeno Demais Me dá a tua Paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha Casa Entra na minha Casa Entra na minha Vida Mexe com Minha estrutura Sara todas As feridas Me ensina a ter Santidade Quero amar somente A ti Porque o Senhor é o meu bem Maior Faz um milagre Em mim Como o Zaqueu Eu quero subir Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh Pai Sou pequeno Demais Me dá a tua Paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha Entra na minha Entra na minha Entra na minha Vida Mexe com Minha estrutura Sá Sara todas Sara todas Todas as feridas Me ensina a ter Santidade Quero amar somente A ti Porque o Senhor É o meu bem Maior Faz um milagre Em mim Entra na minha Casa Entra na minha Vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação Do mundo O Senhor é o meu bem maior Vim que adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação Do mundo Do mundo Que te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação Do mundo Do mundo Eis o lenho da cruz Eis o lenho da cruz Eis o lenho da cruz Ele Vestido em glória Está passando por aqui Sinto o amor Sinto o seu perfume O seu espírito Fluir Ele Vestido em glória Está passando por aqui Que sinto o Seu perfume, o Seu Espírito fluir Jesus, majestoso, eu me posto ante a Ti Cristo, glorioso, venha o Teu reino aqui Ele, vestido em glória, está passando por aqui Sinto o Seu perfume, o Seu Espírito fluir Ele, vestido em glória, está passando por aqui Sinto o Seu perfume, o Seu Espírito fluir Jesus, majestoso, eu me posto ante a Ti Cristo, glorioso, venha o Teu reino aqui Jesus, majestoso, eu me posto ante a Ti Cristo, glorioso, venha o Teu reino aqui Deus, majestoso, eu me posto ante a Ti Jesus, majestoso, eu me posto ante a Ti Santo, Santo, Santo é o Rei Santo, Santo, Santo é o Rei Cantamos Santo, Santo, Santo é o Rei Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus, majestoso, eu me trouxe a Ti É o Rei da glória Cristo, glorioso Venha o Teu reino Jesus, majestoso, eu me trouxe a Ti Cristo, glorioso Venha o Teu reino Venha o Teu reino Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Deus Sem Ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz É Os meus passos são Teus Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe Me joguei Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Oh 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 Sem ti, nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe Não me amou para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Quero me submeter Quero conhecer teus planos Se não for assim, não me deixe Se não for assim, não me deixe Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei Tuas forças A mim E te darei Novas vestes Filho amado 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Rei, restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu Te levantarei, Filho amado Filho querido Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado, Filho querido A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Por Deus crimes, pecador Por Deus crimes, pecador Pela triste e dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz é carregado E do peço é carregado Vai morrer por Teu amor Vai morrer por Teu amor Pela cruz Pela cruz tão obrimido Pai Jesus Esclarecido Pela Tua salvação 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 설 Pela tua salvação Pela Tua salvação Pela Tua salvação Dos vestidos despojados Por alguns esmaltratados Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pois por mim, na cruz pregado Insultado, blasfemado Consegui, ai confurou Consegui, ai confurou Por meus crimes padecestes Meu Jesus, por mim morreste Oh, que grande é minha dor Oh, que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E a mar nos entregaram Com que dor e compaixão No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado do coração Magoado do coração Meu Jesus, por vossos passos Recebei em vossos braços Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Do inicio eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou Oh quão lindo esse nome é Oh quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu rei Oh quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Oh quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscarmos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Oh quão maravilhoso é Oh quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu rei Oh quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Oh quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh quão maravilhoso é Oh quão maravilhoso é O nome de Jesus 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 A morte venceste, o velto rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória e acima de todo o nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória e acima de todo o nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste isso. Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar Vão ver Vão ver o impossível Vão ver o impossível Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Não pode mudar Não pode mudar Tudo pode mudar Mas o que Ele falou Certamente vai se cumprir Então não se desespere Não fique ansioso Porque o Teu futuro O Teu amanhã Certamente está seguro Nas mãos do Senhor Ele te diz Que Ele é um Deus de aliança Um Deus de promessas Que não mente Que não falha Não se arrepende Ele é fiel Pra cumprir Aquilo que Ele prometeu Receba essa palavra No Teu coração Creia nisso Porque Ele é O Deus de promessas Deus de aliança Deus De promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Vai se cumprir